Música Tamo de volta com a Revista Sertaneja, já conversando aqui com essa piaçada aqui O Jonathan Adam, já é de 17 anos de estrada Essa música que vocês vão contar agora é Rasgando o Céu Pois é, a Camila falou que é fã da música, vamos fazer pra ela né? Rasgando o Céu é a música do nosso DVD, Arizona Disponível em todas as plataformas digitais A gente gravou em 2016, lançamos em 2017 E música linda, já tá com quase um milhão de visualizações no YouTube Eu vou fazer uma pergunta muito pessoal, que dinheiro e bilal pequeno que a gente tem não mostra né? Mas essas músicas que vai aí, essas plataformas digitais Existe uma, vocês são, como é que você fala, é monetizado? Sim, sim O que sai em média por execução, só pra galera que tá em casa, porque me fizeram essa pergunta E eu não sei quanto é Então é relativo É centavos, é Centavos cada vez que executa Depende da quantidade de players né, players é cada vez que a pessoa Executa Assiste ou baixa Mas tem tipo assim, ouvir um pedacinho ou tem um limite pra poder ser contabilizado? De tempo? Tem, tem o YouTube, é dessa forma Ou por exemplo, tem o compositor e tem o caso do Interprete O compositor, ele recebe mais do que o Interprete Ah, entendi O que que sai hoje uma música? Centavos ou o que que é? Ah, a coisa que sai, cara A gente pega muito no final né? É assim, é um montante que rodou no nosso canal de YouTube A gente vai lá e vê o que cai A gente já chegou a receber assim, cinco mil reais, só de essas coisinhas Que legal É, picado É pinga, mas não seca né? É, pinga, mas não seca Maravilha E na pandemia, você chegou a ajudar vocês? Ah A execução? É É trimestral né, que você recebe É trimestral É trimestral Essa pandemia tem um ano já Tem mais de um ano Tem mais de um ano Ajuda um pouquinho Ajuda um pouquinho né? Que legal Tem que mandar o repertório pra galera Pra eles Né? Por exemplo, você é a Camila Você é a Camila? Manda o repertório e manda o lugar que a gente canta Porque todo lugar que a gente faz show Sempre tem o recolhimento de Ecade E a Cade vai né? Aqui não tem feio Ou é numa boate Ou algum lugar Por isso que tá aqui ó O repertório deles Eu tô falando isso aí pra puxar esse assunto Porque tem essa folha aqui né? Ô Arizona, o que que você fica lendo lá? Eu fico lendo porque o repertório é passado E esse repertório é registrado Entendeu? É, e aí no caso o Ecade Por isso que eu falo pra você Tudo é um montante que pega e cai na conta Maglomerano Isso, aí tem uma editora que vai E junta tudo que isso aí Vai atrás Aí manda pra gente Aí tem lá o dinheiro do Spotify Tem o dinheiro do YouTube Tem o dinheiro dos shows Que as pessoas cantam nossas músicas E aí a gente recebe também Você tá entendendo como é que funciona? É bem por esse caminho aí Que legal Eu falo porque o Topo Gigi é o nosso programador da Rádio Gazeta E quando ele programa a música E ela é executada em rede Isso, também Ela tem a praça local No caso a Gazeta Cuiabá Mas quando a gente entra em rede Aí é contabilizado também Mas o principal que a gente recebe é de rádio De rádio É, eu tô Eu sei a resposta Eu queria saber o que que dá em valores Exatamente Depende muito da música, né? Bumbu no chão, por exemplo Bumbu no chão, até hoje Até hoje rende pra nós Até hoje bumbu no chão rende Rende Não, mas E se a galera canta também por aí Nos shows Rende pra gente também Vamos Não, eu tô fazendo É interessante isso aqui A galera quer saber Mas vamos lá Cata aí Já deu um canto de carroceria em nós Canta aí Azia do céu Vai lá Diz que vive na lua Me perde mil vezes pra mudar pra lá Joga as roupas na mala E me põe pra fora E diz pra não voltar Fala que foi um erro Me encontrar Fala que eu sou grudento Não consegue respirar Aí o telefone toca Olha você aí me querendo de volta Que foi? Não consegue me achar Pensa bem, amor Sim, vai lembrar Você se dá conta E sai louca me procurar Rasgando o céu pra me achar Já sabe onde me encontrar Eu tô morando na lua E não sinto saudade sua O cara grudando deixou você respirar Rasgando o céu pra me achar Já sabe onde me encontrar Eu tô morando na lua E não sinto saudade sua O cara grudando deixou você respirar Esquece, eu não vou voltar Aí o telefone toca Olha você aí me querendo de volta Que foi? Não consegue me achar Pensa bem, amor Sim, vai lembrar Você se dá conta E sai louca me procurar Rasgando o céu pra me achar Já sabe onde me encontrar Eu tô morando na lua E não sinto saudade sua O cara grudando deixou você respirar Esquece, eu não vou voltar Ah, esquece, eu não vou voltar Rasgando o céu Jonathan Yada aqui no Revista Sertaneja Eu quero aproveitar o incêndio aqui e mandar um abraço pro seu Isidio, né? Ô seu Isidio, um abraço pro senhor aí Ele é o pai da Neia, da Pet Kids Seu Isidio, ele mora no No bairro Mapim Todo final de semana ele tá ligado aí no manhã Sertaneja Um abração pro senhor, obrigado do carinho aí, viu? A Neia é a filha dele lá da Pet Kids ali na região do Canachoe E um abraço a todos os moradores do Residencial Canachoe Dona Rosa, né? Mas que barbaridade Outro dia desse eu pro Luciano Quando ela fosse mais Pá É tu que tá lá na TV? Falei lá e aqui Camila Soares Eu? É... Você colocou aqui um puburri Já sofri, já chorei É Tiu Tzu? É Essa é boa, né? Não, é da vida, né? Música boa tem que ser Com canto de carroceria É repertório de música sertaneja Quer dizer, assim É enredo pra música sertaneja Ou é desgraça, é chifre Eu gosto de colocar no repertório Umas músicas que ninguém lembra Aí na hora que eu canto O povo fala assim Caraca, essa música Essa música é top Então canta aí Vou cantar essa Até a hora Já sofri Já chorei Por alguém Que eu mal doei Eu achei Que eu era o bom E me fez Tantas coisas Rolou Mil conversas De amor E o romance No cinema Não entregou Tudo era tão lindo Sonho colorido Parecia não ter fim Amor descontrolado Ciúme já gerado Que separou ela de mim E hoje eu sei Que vacilei E joguei fora Aquele amor No cara estilmado Só faz o que é errado E acaba tudo em dor E com a dor Eu aprendi A controlar A emoção Se um dia ela voltar Eu vou saber cuidar Do seu coração Tudo era tão lindo Um sonho colorido Parecia não ter fim Amor descontrolado Ciúme já gerado Que separou ela de mim E hoje eu sei Que vacilei Joguei fora Aquele amor Ciúme já gerado Só faz o que é errado E acaba tudo em dor E com a dor E com a dor Eu aprendi A controlar A emoção Se um dia ela voltar Eu vou saber cuidar Do seu coração E com a dor E com a dor Eu aprendi A controlar A emoção Se um dia ela voltar Eu vou saber cuidar Do seu coração Camila Soares Camila Soares Aqui no Revista Sertaneja Finalzão de semana Mandar um abraço aí Ô, Thaís Quem é que foi que você disse Que tá pedalando? Fátima A Fátima é o que sua? A Fátima Que é tia da Thaís Por parte do esposo Da Thaís, né? Esqueci o nome dele mesmo É Franciel E a Fátima Tá pedalando, né? Amanhã, inclusive Nesse domingão aí A galera tá indo lá Pro Mimoso, né? Saindo ali do Da 070 Com a 040, né? O trevo de Santo Antônio O pedal do cachorrão Tem boi no roleto Lá no Mimoso Então você que tá indo aí Tirar o sebo do rim Pedalando Já tira o sebo do rim Pedalando E lá já adiciona de novo No boi no roleto Beleza? Fátima, um abraço pra você aí Obrigado do carinho da audiência E o Vocês também Tem alguma programação ali? Pode tirar o sebo do rim Ou só joga? É só Só jogar, né? Só jogar, né? Arremesso de Só jogar Rapaz Esse negócio de De treinar De tá em forma De tá sempre aí buscando O melhor A melhor O melhor de você, né? Não é fácil não, cara Não é fácil Mas a gente que mexe com a imagem A gente tem que tá sempre Se policiando E sempre tá Tu é de graça Não tem Não tem que ficar Só jogando Tem que tirar Tem que tirar, cara Não tem que tirar o sebo do rim Não tem jeito O cara fala Como é que consegue Ser rico, magro e bonita Não é fácil não, velho Não é fácil Tá longe ainda De ser que chegava Eu vi uma velhinha falando no tzab A única coisa que tu consegue na vida Sem esforço Mundiça É ganhar peso Porque o resto É verdade Sem fazer esforço É ganhar peso É verdade Nem fala Nem fala Porque é uma tortura isso pra mim Deus o livre Mas vamos lá Abandona Canta, canta pra nós aí Bora Canta um modão aí Vamos cantar um modão Milhares é rico A gente faz um show Mas já pode beber Bora Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois Do nosso amor Apesar do meu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso urgentemente me reconstruir Nesse seu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedidas Despedidas Não vou mais chorar O que eu quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Deixe esta vontade dividida Quero estar na sua vida Caminhar O seu caminho Trago esta verdade Quase louca Libertado Vejo a boca Quando o sol amanhecer Depois de muito tempo aportado Já cansado Já cansado De tanto sofrer Esta noite dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto E sorrindo Me excedeu a mão Se atirou em meus braços E beijou-me Com emoção E matando a paixão recolhida O delírio de felicidade Em soluço você me dizia Amor, que saudade De repente em menos de minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu Cada junto aí Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver O que é o costume, né? Eu já ia falar a hora Olha a hora, olha a hora Acostumado, mate Eu já até escutei a vinheta No fundo Olha a hora, olha a hora, olha a hora É, isso aí já passou, né? Como é que tem uma vinheta Dá tempo de tocar mais uma música? Tá? Finalzão de semana A galera, já que a Camila canta umas músicas aí Que quase ninguém põe no repertório mais Essa música ela fez muito sucesso, né? Também nos anos 80 com roupa nova Se eu não me engano Ouro Preto Boiadeiro gravou ela Acho que Cristina Araújo também Volta pra mim Foi Foi, Cristina Araújo gravou ela, né? Eu acho que foi ele Foi ele ou outro aí Mas essa música Não, foi, eu acho que foi ele Eduard, Eduard, Eduardo Costa O César Menard e Fabiano Também um dia eu vim cantando essa César Menard e Fabiano Lida a música Esse coitê era guri ainda, né? Canta para nós Na flor da juventude Volta pra mim Volta para a nova Aô, saudade do Padrão Essas crianças, viu? Amanheci sozinho Na cama um vazio Meu coração que se foi Sem dizer se voltava depois Sofrimento meu Não vou aguentar Se a mulher que nasce pra viver Não me quer mais Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Dia e noite a sós O universo era pouco pra nós O que aconteceu Pra você partir assim Se eu te fiz algo errado Perdão Volta pra mim Essa paixão é o meu mundo O sentimento profundo Sonho acordar seguro Que você vai voltar O telefone que toca Eu digo alô sem resposta Mas não desliga Escuta o que eu vou falar Eu te amo e vou ligar Pra todo mundo ouvir Ter você é o meu desejo Te viver Sou menino e seu amor É o que me faz crescer Eu entrego o corpo e a alma Pra você Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Essa paixão é o meu mundo O sentimento profundo Sonho acordar seguro Que você vai ligar O telefone que toca Eu digo alô sem resposta Mas não desliga Escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você é o meu desejo Te viver Sou menino e seu amor É o que me faz crescer E me entrego o corpo e a alma Pra você Eu te amo e vou gritar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você é o meu desejo Te viver Sou menino e seu amor É o que me faz crescer E me entrego o corpo e a alma E me entrego o corpo e a alma Pra você Sempre depois das brigas Nós nos amamos Todo mundo ouvir É de passar manteiga no sapato E graxa no pão Logo velho O maestro Eber Faz essa virada aí Só na percussão ali Pra galera ter noção O que é importante A percuteria na verdade Que ele não é só carronista É um showman ele É um showman Espetáculo na parte Jogador caro ele Por isso que eu falo Tem que aprender A respeitar e valorizar o músico Ele não é uma figura cenográfica É de extrema importância Taís vamos acelerar Taís Tem propaganda Prontinha no brete Porteira minha direita Por aqui Joãozinho Solta a propaganda Vamo faturar Ui tchá tchá tchá